Música 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 Tem espaço pelo meio, ele prefere a batida A bola vai pra fora A bola sai pela linha de fundo É outro tiro de meta O Felipe Junta mostrou ali Jogado Marinho, toca atrás Thiago Maia tá de frente E aí ele toca dentro da área O Ribeiro colocou pra trás, Pedro GOOOOOOOL De Pedro É do Flamengo Numa linda jogada Pelo lado direito O Marinho dá um paiozinho Linha de fundo, cruzou Pedro, pra fora Sozinho No segundo poste Perde a chance o Flamengo Veja aí As Braga Fez a finta, ajeitou Bateu Pro gol Bola pra fora Boa tentativa de ataque Do cruzamento Sobre Velasquez e tira Olha a sobra Olha o chute pra fora Vitor Hugo Ficou com a sobra Dentro da grande área Olha Ouso dizer que deu um tempinho Preciso do Santos Olha aí o Peixe chegando O chute de longe A bola vai nas mãos A direita Auro Linha de fundo Cruzou pra trás Olha o Santos chegando E aí uma reclamação Tem o jogador do Peixe Caído dentro da área A análise é do Jameli Jameli É a sua análise do lance É E agora Fez a finta Bate pro gol O Santos Spalma Oi pra fora Pela linha de fundo Aquele tipo de jogada Que dá uma esquentada No Santos É o que tem que fazer O Lucas Braga Mais uma vez Passou fácil Ali pelo Gustavo Henrique Esse tinha que estar No time do Santos Agora hein É verdade Daí não ia Na esquerda Faz o levantamento Veio por baixo A bola ajeitada Olha o Santos chegando Dentro do Lápia Vendo o jogo de futebol Olha o Pedro Ganhou do goleiro Bateu pra fora Perdendo uma grande chance Pro Flamengo Everton Ribeiro tocou Com o Pedro Cara a cara Fez a fita João Paulo Grande defesa Cobrança pro Peixe Vem pancada direta Gol Vinícius Anocello Arriscou uma pancadaça Pra deixar tudo igual Veja aí a cobrança E a direita Tomou o Rapa Opa E aí o Gabigol Chegou indo pra cima Dos Anocello Esquentou o clima Na Vila Belmiro Os Anocello Malandramente Deu uma chegada No Gabigol Pra torcida do Santos Jogar junto com os Anocello Tava vaiando Dentro da área Bateu Defesaça do João Paulo Sobrou o Gabigol Gol De Gabigol É do Flamengo Ele tem estrela Essa é a verdade Depois de um ataque construído Com a participação do Pedro Magrão Bruno Oliveira Pra dentro da área Marcos Leonardo Girou Bateu Mas pegou errado Pega muito embaixo da bola O Marcos Leonardo Dentro da área Vai sobrar com o Marcos Leonardo Santos Pronto Suazen Música 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 Música